E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Olha isso aí que eu vou entrar aqui ó, tô na minha conta, o começo é de cueca galera Vou mostrar pra vocês como fazer o bug do Michael Jackson galera, transformar seu boneco no Michael Jackson top demais galera Olha isso aí ó, estamos aí, mas antes galera, eu vou fazer o bug aqui junto com vocês Eu gostaria muito de pedir o like de vocês, a inscrição de vocês e marca o sininho, valeu? Dá um apoio aí galera, dá um apoio aí que o tubarão precisa e vamos que vamos galera Tem uma paradinha aqui ó, pra gente poder pegar essa numeração aí ó, da casa mata Porque a gente não tem rádio, a gente pode utilizar essa paradinha pra poder invadir o bunker Não sei se quem tá começando no jogo tá sim Galera, eu gostaria de pedir muito obrigado pra vocês, entendeu? Que tá apoiando o canal freneticamente galera, estamos duas semanas sem atualização Mas vai vir coisa boa essa semana, eu tenho esperança galera Tenho esperança, beleza? Vamos lá galera, vamos fazer o passinho do Michael Jackson, valeu? Vamos lá, vamos que, vamos que, tem que vir aqui nesse baú aqui não, beleza? Ó, esse baú aqui galera, presta atenção Vamos matar aquele zumbi ali primeiro, pra ele não atrapalhar gente Vamos por trás dele aqui, vamos apecar ele aqui ó Um zumbi errante aqui, show, já era Já foi de raro, caiu na nossa frente aqui galera ó Presta muita atenção galera Vou fazer aqui com vocês e depois eu vou ensinar como é que faz Vamos lá ó, ó, fica olhando aí ó galera ó, vai pegar a paradinha ali ó Olha isso galera, que top O passinho do Michael Jackson Galera, esse jogo tá todo bugado cara Toda hora vem uma coisa top, vamos de novo aqui galera Vamos de novo aqui vocês verem Que não é calmeu ó, beleza? Não, peraí, errei, errei Ih cara, vocês viram de ladinho cara Porra, não sabia ser daqui, não sabia não ó Opa, o direto tem que ser pra cá, tem que ser pra cá galera Tem que ser pra cá Beleza, fica apertando aqui direto aqui ó Passinho do Michael Jackson ó Ah moleque, galera top demais Galera, o que eu achei estranho aqui É que eu errei aqui, vamos lá, vamos lá Ah não, não pegou não, beleza Vamos de novo aqui ó Show, show de bola o passinho do Michael Jackson Pô, ele saiu de lado ali cara Não sei o que aconteceu Galera, é o seguinte Você vai pegar aqui, vai botar no automático E quando ele passar pela caixa Você vai ter que ficar apertando a mão, entendeu? Vai apertar a mão que ele vai tentar pegar o item que tá ali na frente E você ficar apertando, quando chegar perto do item Ele volta de ré galera Volta no passinho do Michael Jackson Fica olhando aí galera Vamos lá, vamos lá Vai passar e vai voltar de ré Ó galera, top demais E ele automaticamente vai pegar e vai abrir o caixote Entendeu? Muito top mesmo galera Quem já fez esse bug aí Esse bug visual Deixa no comentário aí E diz o que vocês acharam aí Valeu galera? Mas agora o que a gente vai fazer aqui? Vamos começar A farmar tudo que tem direito aqui Tudo que tem direito aqui Vamos ver nosso boneco aqui Tá com fome, tá com sede Tá com fome, tá com sede Vamos beber uma água aqui Beleza, show de bola Comida Comida a gente vai comer nada agora não Vamos botar aqui no automático Vou zerar essa Agora eu não lembro se é floresta Vou zerar essa floresta aqui galera Pegar a madeira todinha Vou mostrar pra vocês como é que tá a nossa base lá Vocês vão ficar top Vão ficar doidos aí quando ver a nossa base Como tá bonito na parada Vamos lá, show de bola Pegar as pedras todinhas Quebra tudo Que aqui é tudo nosso Nós é insano aqui galera Que a gente precisa fazer a nossa base lá Entendeu? Deixa a gente tá curtindo a série aí O começo é de cueca galera Deixa aí Porque Conto muito com o apoio de vocês hein E vamos lá Vamos com tudo Só deixa aqui no automático aqui E o resto vai subir no XP Galera Eu mandei uma mensagem lá pra Keffer lá A respeito do XP Tá subindo somente 3 Eles não me responderam ainda Vamos ver quando eles vão me responder né galera Devem tá tarefada aí Na próxima atualização que vai vir né Tomara que venha coisa boa galera Pelo menos Mesmo que não venha multiplayer Podia liberar o clã Pra galera interagir já no clã Ali todo mundo jogar Um dá dica pro outro Beleza? Tinha que vir uma paradinha top Dessa daí pra gente galera Tinha que vir Pra gente poder ficar ligadão né Esperto Geral unido galera Geral unido Os youtubers também se unir aí Que vai ser top Vamos ver se tem alguma paradinha aqui Nessa mochilinha Vamos abrir essa mochilinha aqui junto galera E vamos lá Vamos que vamos Que aqui nós é carne de pescoço Show de bola Tem uma paradinha de comida aqui Vamos usar essa parada de comida aqui E agora O que é que a gente tira Vou tirar essa paradinha aqui ó Vou tirar Vou botar aqui ó A parada de comida ó A latinha aqui Beleza? Show E agora a gente pega ali De novo o fio E vamos que vamos galera Vamos botar aqui No automático aqui Que a gente vai sapecar tudo Que tem na nossa frente aí Beleza? Vamos ver aqui ó Que a gente precisa aqui De comida aqui Tem pedra ali Beleza? Aqui galera No começo você tem que focar Em pedra e madeira Pra você ir bonita Esse bicho XP legal E vamos lá galera Vamos lá Porque que não tá quebrando as árvores Vamos ver porque que não tá quebrando as árvores Porque nós estamos sem a Nossa machadinha galera Sem a nossa machadinha Vamos lá Show de bola Vamos quebrar aqui a árvore aqui Que aqui é tudo nosso aqui galera E vamos que vamos Vamos lá Deixa o like aí galera Compartilha o vídeo com amigos de vocês Quem já fez o bug aí Caraca Achei louco esse bug Que ficou muito top Cara Muito top mesmo Entendeu? O bichinho volta de ré E vamos lá Vamos lá Isso aí Espera aí Passa aí Show Quebra tudo Quebra tudo aí Que agora vai ficar massa Nossa Pô a nossa base vai ficar top Vou preparar a base O Multiplay aqui Junto com vocês galera Junto com vocês Porque tá vindo galera Tá vindo o modo online Tá chegando Entendeu? Essa aqui é minha conta 2 Nem botei o nome ali galera Nem botei o nome ali Tô pensando em botar o nome Carne de pescoço galera Deixa no comentário O que vocês acham Deixa eu colocar o nome Da nossa conta ali 2 De carne de pescoço galera Todo mundo sabe Que porra Tubarão se amarra Fala essa palavra aí E vamos que vamos Vamos lá Parar Vamos lá Pega tudinho que tem direito aí galera Tem que limpar galera Só sai da flor Depois que você zera ela Tá Essa é a dica de iniciante Que eu dou pra vocês Que vocês sobem o XP aí E fica bem na fita Já estamos no level 6 Rapidinho Chega no level Máximo galera Se você tiver um dinheirinho Pra gastar Usa aqui galera Usa aqui ó O reforço Pode usar o reforço Que vale a pena Valeu galera Pode usar o que vale a pena Vamos lá Vamos com tudo Que nós é insanidade Nessa conta aqui Eu não vou gastar dinheiro Vou tentar usar Tentar ficar full com ela Sem Sem gastar dinheiro Valeu galera Sem usar moeda Sem usar os dólares Vezinho ali Pra gente já tá full Todo mundo junto Que não pode chegar Junto com o dinheiro Vamos lá Vamos lá Pô tá demorando A limpar essa base aí né Tá demorando Acabou galera Acabou Olimpamos tudo aqui Show de bola Vamos ver o que tem Pra gente aqui Agora galera A gente tem 17 ali Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos ver se Tem algum cachote aqui Essa fruta aqui Eu vou deixar galera Essa fruta aqui Eu vou deixar E vamos puxar a marimba Aqui galera Vamos puxar a marimba Aqui Vamos lá pra nossa base Vamos ver como é que tá Nossa base aí Junto aí E vamos ver se Nós tá insano mesmo hein Vou mostrar pra vocês Não tá dando mais Pra fazer presídio Com zumbi galera Não tá dando mais Pra fazer presídio Com zumbi Bota pra correr aqui 15 de energia Vamos lá Que Tem que ser rápido né A gente não pode esperar Eu ainda tô preparando Pra invadir as casas Dos boot Tem que invadir né Pra poder pegar Os recursos que tem lá Tem que fazer Aquela remachadinha lá Tem que subir de nível né Vamos ver se a gente conseguiu Ó Zumbi já destruiu Nossa casa todinha galera Vamos Não aqui a porta Galera ó Se liga aí ó O que que eu fiz aí ó Galera Ó Destruiu tudo aqui hein Galera Que brincadeira ó Fiz essa muralha toda aqui ó De ponta a ponta galera Pra vocês verem aí ó Ó Vamos lá de ponta a ponta Na nossa Vem aqui até o final aqui Porque aqui ó Tem o O curandeiro ali ó Vamos ver o curandeiro Que curandeiro o que é Depois a gente vê o curandeiro o que é Aí volta no carro ali Porque não volta né Passa aqui ó Vem embora E nisso a gente vai tá fechando A nossa fortaleza né Cara eles quebraram os muros todinha Quebraram tudinha aqui Mas eu vou construir aqui rapidão E vou deixar a porta Em alguns pontos né Galera Alguns pontos vai ter porta Que beleza Show de bola Vocês viram aí galera Como é que tá a parada aí Top Ó Eu deixei esse espaço aqui Que esse espaço aqui galera A gente pega e bota a armadilha Entendeu Bota a armadilha de volta De ponta a ponta E depois a gente vai construindo Por dentro as paradas Sacou a malandragem aí Que o tuba fez Isso aí Vamos lá no curandeiro lá Vamos ver o que a gente Tem de bom pra gente lá no curandeiro Então vou deixar o curandeiro ali Não vou Não vou no curandeiro agora não Vou pegar e vou fechar essa Vou fechar essa nossa Nessas Nossas paradinhas aqui Porque os putinha ali Sacanearam a gente né galera Sacanearam a gente aí Beleza Vamos lá Aqui ó Coloca aqui Boa Isso aí garoto Tá bonito Já já Botar aqui o chão aqui galera Vamos botar um chão aqui ó Até chão eles quebraram Eu não lembro se tinha chão ali Agora fiquei na dúvida galera Agora fiquei na dúvida mesmo Vamos Beleza Beleza O que a gente vai fazer aqui galera Vamos quebrar aqui ó Vamos quebrar aqui uma porta aqui ó Cadê Quebra aqui Beleza Show Vamos botar uma porta aqui Show de bola Beleza Agora o que a gente vai fazer E botei janela galera Burro pra caralho Mas tá maneiro Vamos lá Vamos botar uma porta aqui galera Nessa entradinha aqui A gente mete uma porta aqui ó Vamos lá Quebra aí Show de bola Cadê aqui Agora é porta né galera Agora que o tubarão Vai e volta né Vamos ver que curandeiro Que é pra gente aí galera Vamos ver aí ó Beleza Vamos acionar pra ele ali ó Show Tá maneiro E aperta aí galera Vamos lá Ei sobrevivente Acho que você precisa de uma ajuda Tem algo para você Vamos Dar um grande estímulo A você recuperar energia Não Beleza Vamos aqui Parece que os inimigos estão em direita Beleza Não 30% aqui Beleza Caraca Nada de bom galera Nada de bom Não vou pegar nada agora não Mais tarde Vou tá aqui mais tarde Aqui Vamos sem comida aqui Vamos lá guardar nossas paradas Na nossa caixanga ali galera E Depois que a gente vai fazer Ó Aqui é nossas armas galera Aqui é nossas armas A gente não precisa de arma Beleza Show Aqui é nossa Nosso boot aqui ó Vamos pegar um bootzinho ali Beleza Aqui é o que galera Aqui a gente guarda essas paradas aqui ó Vamos guardar nossas paradas aqui Fita Show Fio Cigarro É galera Estamos indo bem Estão indo bem Comer uma paradinha aí Comer outra paradinha Show E aqui a gente guarda o que? Aqui a gente guarda garrafa vazia A lata né galera A lata Garrafa vazia Vamos ver aqui Aqui tem uns cartões Estamos organizando a casa galera Estamos organizando a casa Pega essa parada aqui Semente Beleza E madeira e pedra Acho que está aqui hein galera Pedra a gente bota aqui Beleza Show E madeira Madeira Não sei onde a madeira é aqui Rapaz Cadê o baú para madeira? Não fizemos o baú para madeira? Impressionante hein Vamos botar aqui madeira aqui então Beleza Show de bola Vamos botar aqui Essas paradas aqui Essas paradas aqui Fica aqui com a gente aqui né galera Fica com a gente aqui E show de bola galera Acho que o vídeo de hoje vai ser isso Era mais para trazer o O Michael Jackson para vocês Que eu achei top demais Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Coloca a hashtag até o final Tamo junto Abração Fui